Oi meninas e meninos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim gravar um tema que eu já falei algumas vezes aqui no canal, mas eu nunca gravei um vídeo específico sobre isso, que é por que eu comecei a gravar vídeos no YouTube. Deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo alguma coisa que você queira. E manda esse vídeo pra alguma amiga pra conhecer o meu canal e me segue no Instagram que vai estar passando aqui na tela pra vocês. E vamos pro vídeo. Bom, eu falei pra vocês me mandarem perguntas no Instagram, e aí uma amiga que faz curso comigo perguntou por que eu comecei a gravar vídeos no YouTube. E aí eu decidi fazer um vídeo só pra isso, só pra esse tema. Então, vamos lá. Bom, eu criei meu canal em 2012, em 2011 mais ou menos. Não foi aí que o YouTube nasceu, acho que ele nasceu bem antes, mas o meu canal foi no final de 2011 que eu criei. E eu criei pra se inscrever nos outros canais, porque eu gostava de assistir com a minha mãe, Tassiel e tal, acompanho desde aquela época Nina Secrets, não sei quem mais que era. Tipo, já há muito tempo. E eu acompanhava só de beleza, eu não acompanhava Felipe Neto, nada. Mas eu tava passando por uma época muito difícil da minha vida, eu perdi meu pai, então eu precisava, além da escola, de alguma coisa pra me distrair. Eu fazia aula de balé, eu fazia ginástica, rítmica, artística e tal, escola e... Bom, eu precisava me distrair. Então, eu via muito, 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 muito vídeo. E aí eu pedi uma câmera rosinha pra minha mãe, uma câmera, aquela Cybershot, sabe, de tirar foto. Fiquei muito feliz, eu lembro que no dia que eu ganhei eu saí tirando várias fotos. E eu amei demais. E aí eu comecei a gravar vídeo e postar no YouTube. O meu primeiro vídeo que eu gravei e postei foi make de Natal, alguma coisa assim. E aí eu gravava todo dia milhões de vídeos, tipo, mostrando o esmalte que eu comprei. Eu gravava pra postar, só pra postar no canal. Aí eu queria muito fazer um sorriso... Aí tá, beleza. Eu gravei de batom, eu gravei mostrando minha paleta de maquiagem. Eu mostrei eu gravando, eu mostrei eu ganhando uma maleta de maquiagem da minha mãe. E que eu queria muito de aniversário. Beleza. Aí o que aconteceu? Eu gravei fazendo bolo de micro-ondas. Gente, eu gravei muitos vídeos. E eu queria muito fazer um sorteio naquela época. E eu não tinha nem 100 inscritos. Não que agora eu tenha muitos. Mas eu não tinha nem 100 inscritos, eu tinha 50 e poucos. E aí eu gravei um vídeo da webcam do meu computador. E falei assim, gente, eu vou apagar esse vídeo rapidinho. Mas eu quero quando ele chegar a 100 inscritos. Então, quando chegar a 100 inscritos, eu faço um sorteio aqui no canal. Beleza. Aí todo mundo se inscreveu e tal. Que na época era sorteio, todo mundo se inscrevia no canal e tal. Aí beleza, eu passei um ano fazendo vídeo. Que foi nesse 2011 pra 2012. E em 2012 eu me mudei pro interior de São Paulo. Eu morava em São Paulo. E eu me mudei pra cá, pra Luperce. Né, interior. E aí, o que que aconteceu? Eu parei de fazer vídeo porque não tinha internet. Na casa da minha avó. Eu fiquei morando na casa da minha avó um tempo. E aí foi aquele fuzuê todo. Eis que eu fiquei sem internet, não tinha smartphone. Eu não tinha celular assim. Era um celular pequenininho só. E aí o pessoal começou a comentar nos meus vídeos. Enfim, eu vou contar a minha história, gente, no YouTube. Não só porque que eu comecei a gravar vídeos. O porquê é porque eu sempre gostei de falar, sabe? De conversar, gente. Eu amo conversar. E eu amo falar, sabe? Contar história e mostrar as coisas. E vem ser meu amigo, entendeu? Eu gosto muito disso. Mas enfim, eu vou expandir um pouco. O pessoal começou a me xingar, sabe? Tipo, ai que menina... Gente, eu tinha tipo 10 ou 11 anos. Ai que menina ridícula, não sabe fazer as coisas direito, sabe? E isso me magoava. Só que eu continuava deixando meus vídeos lá. Não tinha como eu gravar e postar. Mas eu deixava meus vídeos lá. Aí uma vez a minha mãe entrou num vídeo meu. E viu uma pessoa me xingando e tal. E foi descendo os comentários um monte de gente falando um monte de coisa. E eu queria ter esses vídeos até hoje, gente. Eu me arrependo de ter excluído. E aí minha mãe saiu da casa da metífora e falou assim. Você vai excluir esses vídeos. Porque eu não tô gostando do que eles estão falando pra você. Então eu excluí e comecei a gravar tudo de novo em 2012, em 2013, se eu não me engano. Eu ganhei essa câmera que eu tô filmando pra vocês. Eu ganhei essa câmera da minha avó em 2014, se eu não me engano. Em 2013, 2014. Eu não ia editar vídeos e tal. Mas eu consegui, graças a Deus. E depois dos meus 15 anos, o meu canal subiu e cresceu. E eu gosto muito de gravar vídeos. Eu gosto muito de ter amizade, sabe? Conversar e enfim. E ter o canal como se fosse um diário e uma comunidade cheia de... Uma família, sabe? Cheia de amigos distantes. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Se inscrevam no canal. Me sigam no Instagram. Conversem comigo por lá. E deixem seu comentário aqui embaixo. E enfim, deixem seu like. E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!